Ah, quando começou tudo... Iron Man 1, 2008 Eu lembro-me tão bem de ir ver este filme ao cinema Eu lembro-me, na altura, de ser fã de Iron Man, dos cómics Estava bem hype para o filme Lembro-me tão bem disso E o filme não desiludia absolutamente nada De Robert Downey Jr ser perfeito para o papel de Deus do primeiro filme E veja onde é que nós estamos hoje Portanto, Iron Man 1 é a primeira origin story do MCU, se eu não estou em erro E nota-se, ao ver o filme, que a maneira como a Marvel fazia os filmes está tão diferente da atualidade, gente É um filme muito mais complexo, com muitas mais layers Com muita metáfora política Mas uma metáfora política que acaba por fazer algum sentido e tem interesse Não com uma política de esquerda feminista atual, da Disney barra Marvel É de facto espetacular É um filme que é vítima do ano em que saiu, claramente Tipo, o inimigo são Alguém de um país acabado emão, vamos dizer assim Transportado para o universo da Marvel É espetacular ver a origem do Tony Stark transformar-se no Iron Man É qualquer coisa de brutal Há muita gente que diz que o Tony Stark Que o Tony Stark Que o Robert Downey Jr. devia receber um Career Award nos Oscars Realmente pela carreira dele como Tony Stark E vendo o Endgame E vendo agora isto é de gente Fucking deserves it man He fucking deserves it Ele evoluiu tanto na personagem Ele evoluiu tanto como pessoa Quero eu acreditar porque Muita gente não sabe Mas este foi o primeiro filme depois de uma grande Pausa dele como ator por causa de drogas e grandes problemas E ai 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 E Guys Isto foi o início do MCU Porque tínhamos tido filmes que realmente já tinham saído Mas não era em MCU Não era o MCU Naquele sentido grande Que começou a haver aqui E a Rogue para os Avengers Começa exatamente neste filme E guys É espetacular Ver isto tudo Nota-se algum Algum tratamento Na imagem em cima Como as coisas eram feitas E é incrível como os efeitos de sugestão Ainda se aguentam Apesar de se notar Que são mais antigos Continuam bastante Credíveis E lá está guys Eram uns tempos mais simples no filme Este filme não é feito com a Com a menor intenção de projetar o universo Apenas de ter uma sequela Porque lá está Este filme tem tipo a melhor ending line de sempre Que é I am Iron Man E está feito E Não passa de uma grande história De um grande início de algo que Minha gente E guys O Iron Man 2008 Pá toda a gente já deve ter visto estas reviews Acabam estar um pouco redundantes Mas É uma história espetacular É uma origin story É a origin story Né? É o que se sets out in motion Todo o resto do MCU E guys Tem que ver com o nome É Robert Downey Jr. A fazer um grande papel E A história a ser ótima A vermos o Pepper Potts Sem ser ainda A Pepper Potts dele Mas a A empregada dele A ver o Jarvis A ver o O Dummy Todas as Mark 0 Ou Mark 1 Como queiram chamar Membro da gruta É De facto É fantástico Que é isso E eu aconselho boa o pessoal a ver isto Se por algum motivo ainda não tiverem visto Por favor Façam esse favor a vocês próprios E vejam o Iron Man 1 E é isto guys Já sabem se curtiram o vídeo Like se não curtiram o dislike Se curtiram o meu vídeo Like se não se inscrevam no canal Ver mais vídeos Partindo de comigo Eu sou o Frutas E eu vou te ver